Foi o Ramon ali no lance ali né, olha lá Diogo Olha o Diogo, já falhou, entregou o CSA, vem chegando, Yuri, atenção Que? Não Gol do CSA Não velho, isso é zoeira, foi o Yuri de novo? Sim, de novo Yuri Não velho, gol do CSA É, o Yuri agora pegou